E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo porque, mano, hoje eu recebi aqui uma visita muito especial e essa visita não é boa assim só pra mim. É também pro meu cachorrinho, o Jack, né? Cês tão ouvindo um ronquinho de cachorro aí? Não é o Jack que tá roncando, tá ligado? A gente tá falando aqui, mano, da namoradinha do Jack, mano. Ah, o crush do Jack. A Luana acabou de chegar aqui. Oi, Luana. Tudo bom ou não? Tudo bem. Como você anda? Bem, graças a Deus. Muito bom. Quanto tempo, né? Faz tempo já, né? A última vez que você veio aqui, o Jack amou sua visita, né? Porque ela trouxe aqui, ó, a Lyra, ó, pro Jack conhecer. Ela parece que tá com pouco de calor, Luana? Morrei de calor. Meu Deus do céu, mano. E galera, essa cachorrinha aqui, mano, ela se chama Lyra. Ela tem mais ou menos aí a idade do Jack, né? Que é três anos. Vai fazer três anos. Vai fazer três anos. O Jack também vai fazer três anos. E, mano, meu cachorro anda meio carente, tá ligado? Ele anda meio carente, assim. Tipo, às vezes, do nada, ele pega, gruda na perna de alguém, começa a fazer movimentos, assim, estranhos, sabe? O Jack anda meio louco da cabeça, assim, galera. Tipo, vamos falar dessa forma? Meio louco da cabeça mesmo. E, galera, a Luana veio aqui e, como ela percebeu que os dois cachorrinhos se gostou bastante, tá ligado? A gente falou, a gente tem que trazer os dois de novo pra ficar junto e dar uma brincada. Você não acha que ela gostou bastante do Jack? Ela gostou. Ele também gostou bastante dela. Gostou, né? Eu tenho certeza que os dois formam um ótimo casal mesmo, hein, Luana? Forma. Forma, né? Luana, ela fica assim com a língua de fora mesmo? Ela tá com sede? Toda vez que ela fica com calor. Ela tá com calor? Quando ela tá assim, ela fica com calor. Tá só 39 graus aqui na minha cidade hoje, então você pensa se o dia tá quente. Olha a situação da cachorrinha, mano. A cachorrinha tá quase morrendo de calor, velho. Quer soltar ela um pouquinho? Acho que ela tá com calor no colo, né? Aí. E, ô, Luana, já que você tá aqui, o Jack e ela vão ficar brincando ali um pouco, eu vou ter um desafio pra você hoje pra gente fazer, hein? Qual? Ah, já, já eu te mostro o desafio. Eu vou deixar esse desafio aqui pra um outro vídeo pra galera acompanhar, mas eu acho que poderia ser na piscina, né, Luana? Até porque tá bem calor, né? Eu topo. Você topa? Tá muito quente. Ô, Luana, você nunca desceu o escorregador ali, né? Eu acho que já seria um bom desafio aí pra gente fazer desse outro vídeo, hein? Será? Hum, tem coragem? Você viu que é alto, né? É altinho. É bem alto ali. Ó, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou pensar num desafio bem legal aqui pra mim gravar com a Luana, tá ligado? Enquanto isso, a gente vai deixando aqui os cachorrinhos namorar, né? Eles já se conhecem, já gostam um do outro. Eu acho que eles se viram sozinhos ali já, hein, Luana? Acho que se soltar eles ali, não vai tá nem aí pra nós, hein? Não, da primeira vez já tá nem... Minha cachorrinha esqueceu de mim? Não te abandonou na primeira vez? O Jack é desse jeito. Quando ele encontra alguma coisa assim que ele gosta muito, ele acaba deixando eu de lado, tudo de lado. Tipo, ele gosta tanto do meu pai, quando meu pai tá aqui, ele não dá bola. E você tava aqui o dia que meu pai tava aqui, você viu que ele ignorou até meu pai, né? Ignorou até meu pai. Vou abrir a porta aqui. Qual será que vai ser a reação do Jack, hein? Ô, Lira. Meu Deus, ela foi lá no meio do mato. Ô, cachorro, o que você tá fazendo aí? Selvagem? Você tá muito selvagem? Mano, deixa eu descer daqui de cima. Tô com medo dessa carretinha descer aqui andando pra baixo, velho. Ó, vem aqui, vem cá. Vem, 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 vem. Aí eu vou roubar ela. Sei lá, se eu tô falando, ela tá vindo comigo, você tá vendo? Não. Eu acho que ela gostou de mim também. Ela falou, ah, ele é o papai do Jack. Ela é muito simpática. Mano, o Jack já deu uma batidinha aqui na porta, tá ligado? Porque ele ouviu a respiração dela. Eu esperei a Luana chegar. Quando não, ó o Eduardo chegando. Por isso que o vizinho fica louco, mano. Aí o vizinho dói da mesma, mano. O vizinho dói da, mano. Sério, louco, o vizinho fica doido da vida, mano. E, tipo assim, a Luana chegou, tá ligado? Falei, mano, deixa o Jack ficar na expectativa lá dentro. E aí a gente abre a porta. Eu acho que agora já dá pra abrir a porta ali pra eles, né? Pra os dois se encontrar. Olha lá, foi xeretar o Eduardo. Ô, sua moto tá solcando, velho? Vizinho tá solcando, mano. Mano, por isso que eu ouvi o bagulho de longe, velho. Por isso que o vizinho dói da, mano. É o que você tava falando ali. É, mano. É, você tem que deixar solcando. É, ficou, acho que ficou bom, Eduardo. Ficou legal, ficou legal. Se o vizinho vem aqui encher o saco, você já sabe o motivo. É, então. Ah, mas não é muito difícil ele encher o saco, não? Ele vem até sem motivo. É. Agora, ó, o negócio, vou abrir a porta, mano. Vai ter o encontro dos dogs. De novo. Encontro dos dogs. Os dogs apaixonados. Vamos lá, Luana? Acho que eles estão prontos, hein? Eu também tô pronto pra esse momento épico. Eu quero ver a reação aqui do Jack, mano. E ela? Ela já sentiu o cheiro dele. Já, mano. Eu tô deixando aqui os dois aqui na aflição, tá ligado? Claro de ser ruim, velho. Deixa os pão de namorar. Ó, vem, Lira. Vem, Lira. Vem, 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 vem. Vem, Lira, vem. Você põe aquela pasta aqui? Passa. Vem, vem. Deixa, não passa nada. Mano, ela tá tentando achar tudo que é jeito de entrar lá pra dentro, tá ligado? Pra encontrar com o Jack. O amor é lindo, né, galera? O amor é lindo, né? Vamos falar a verdade? Enquanto isso, ó. Ele tá aqui, mano. Do outro lado aqui, batendo na porta. Sota ela aqui, ó. Sota ela aqui que eu vou abrir a porta. Senão ela vai ficar tentando entrar pro outro lado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos lá pra dentro. Tá, agora eu quero ver ele ir atrás, mas acho que ele ia pra fora, né? Ah, velho. Ô, mas ele é muito safadão, ó. O que é? Ele tá cheirando o negócio dela atrás ali, ó. Não sei como que fala na internet. O traseiro. A traseira dela? O que é? Meu Deus do céu, mano. Ó, pior que os dois curtem mesmo, galera. Olha a vibe dos dois cachorros. Ih, bateu calor? Bateu calor aí? Bateu, né, com esse monstro aqui atrás de você? Olha isso. Bichão, meu garoto. Meu Deus do céu. Jack arrasta a torreira pro banheiro. Mano, ela quer deitar, ela tá com calor, velho. Fazer o seguinte. Vamos levar eles ali na beira da piscina? Não, vamos. Eu acho que dá pra eles entrar no rasinho, né? Tá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Eu acho que ali no rasinho, mano, eles vão brincar, tá ligado? Ó, vamos ver, vamos ver. Última vez que a cachorrinha da Luana veio aqui, ela caiu na piscina, mano. Foi direto, tá ligado? Vem aqui, Jack, ó. Vem aqui, Jack, ó. Então, será que eles vão entrar? Será que eles entram, mano? Não sei não, hein. Vamos ver. Ela tem medo de água? Ela, não, ela gosta de água, só que eu não sei, ela não é acostumada, né, com piscina. Vamos ver se o Jack é lá. Ela é a lira. Nem quer saber de piscina, não. Você vai tirar a coleira dela? Vamos olhar tudo, né? Vamos ver se ela vem. Vem. Ela não gosta, pega ela. Percebi isso aí, você viu? Eu não gosto, né? Nossa Senhora. É, mano, se o Jack resolver proteger a Timor Day, hein? É, velho, tá doido. Vem aqui, lira. Eu acho que ela não vai entrar, não, Lana. Não vai. Vem aqui, vem. Tá mais fácil você entrar, hein, Lana. Não, tá louco? Você perdeu a oportunidade de empurrar. Você perdeu a oportunidade. Ah, fiquei com dó, mano, a trouxa namorada do Jack, né? É, verdade. Eu acho que ela não vai entrar, não, Lana. Não. Vamos ver, né? Vixe Maria, o Jack sentou daquele jeito e o Jack já pensou maldade, hein? Olha lá, ele tá pensando maldade no coração, tô vendo. Ele tá com maldade no coração, hein? Na verdade, acho que ele só quer constituir uma família, sabe? É, eu também. É, então. A última que ele tentou, abandonou ele, levou todos os filhos embora. Tá achando que o Jack quer deixar você esboja. Hã? Tá achando que o Jack quer dar um metro pra você, já. E o Jack, se ele pegar, filho, ele não faz um metro só, não. Ele faz oito, sete, seis. Meu Deus. Só, só, só. O Jack não faz, filho. O Jack fabrica, tá ligado? Ih, mano, olha o calor deles ali, velho. E você pode ver que o Jack tá tão entertido. Vamos tentar ligar a Minimota, ele sai ver. Ele não vai tentar matar ninguém. Será? Ah, não vai, te garanto. Vai, Eduardo, tenta dar uma partidinha na Minimota, hein? Vamos ver. Tá, mas aí lá, ele já abandona, ó. Tô falando, mano? Quanto na vida acontece isso? Tenta dar uma voltinha com ela. É, mais ou menos, né? Pode ver que, tipo assim, ele vai atrás, mas daí ele já pensa, não, pera aí, deixa eu ir atrás da minha morena. Deixa eu ir atrás da minha loirinha aqui. Esse aí lá, loira, morena. Deixa esse moleque bobo lá. Mas, mano, ela tá com muito calor, velho. Ela tá esticada ali no chão. E o Jack não para de atormentar a vida dela, de cheirar ali, mano. Cachorro! Jack! Galera, o Jack tá me ignorando total aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, deixa eles brincar ali. Vocês vão comentando aí o que vocês acham desse casalzinho de pombinho aqui, de pug, né? Você dá uma nota de 0,10 pra esse casal, você dá que nota? 11. 11? 11. Uma nota 11. Eu também dou uma nota 10 em ponto 9 aí, né? Uma nota 10, uma nota 10, nota 10, nota máxima. Combinou. O Jack, para de cheirar ela, Jack. Meu Deus, mano. Assim você vai tomar um fora. Bom, vou deixar eles brincar aqui. Enquanto isso, vai deixando nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer de desafio aqui com a Luana. Eu tô pensando em fazer um desafio com ela aqui nessa piscina, tá ligado? E eu tenho certeza aí que vai ser da hora, vai ser bem legal. Porque, mano, hoje tá muito calor e o dia tá muito propício aí pra isso. Bom, vamos fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E se inscreve aqui no canal também, porque tá saindo vídeo novo todos os dias, um meio-dia e outros 6 horas da tarde. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Valeu e fui!